Enfim, aconteceu. No dia de hoje, o acordo selado entre Hamas e Israel entrou em prática, entrou em atividade e começou a valer. Se você quer compreender o que está acontecendo, que acordo é esse, como está a guerra dentro da faixa de gás envolvendo Hamas e Israel, seu lugar aqui, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos com tranquilidade, tá? Eu gravei um vídeo anterior a esse para você, falando de um acordo celebrado entre Hamas e Israel. É bom você entender o contexto, tá? Esse acordo entre Hamas e Israel foi realizado no Catar e o país Catar aparece como um agente, um ponto em comum de diálogo, de negociação entre esses países, territórios que estão em guerra. Tem também a participação dos Estados Unidos da América procurando uma melhor solução frente a toda essa temática que se apresenta. Sendo assim, foi acordado, tomou frente Estados Unidos, Catar, Hamas e Israel, e foi acordado liberação de reféns por parte do Hamas e, por parte de Israel, libertação de alguns prisioneiros. Eu quero destacar aqui que, do lado de Israel, vai ser libertado, sim, prisioneiros, mas nenhum com envolvimento, com qualquer tipo de envolvimento com o Hamas. De fato, a Israel vai libertar crianças, jovens e, principalmente, mulheres. São presos políticos, presos civis, cometeram algum delito, alguma questão relacionada à área civil em relação a Israel. Então, existe, sim, esse movimento para libertar prisioneiros palestinos que foram, de fato, detidos por Israel. Do lado do Hamas, nós teremos a libertação de reféns. Cabe destacar aqui o seguinte, tá? Esses reféns que o Hamas, de fato, conseguiu capturar, esses reféns estão sob a posse do Hamas desde o dia 7 de outubro desse ano. Gente, 24. Hoje é dia 24 do 11. Desde o dia 7 de outubro, tá? É importante você compreender, também, que tem, sim, reféns israelenses, tá? Tem tailandês, tem francês, enfim, diversas nacionalidades. O acordo foi celebrado e, no dia de hoje, sexta-feira, ele, de fato, começou a acontecer. Rodrigo, me conta o que aconteceu. Vamos com calma, tá? O Hamas, no dia de hoje, libertou 24 reféns. Em troca, Israel irá libertar 39 presos. Deu para entender como funciona, tá? Além disso, para esse acordo e para essa troca ser possível, é porque foi celebrado o acordo de trégua. Então, a princípio, existe uma trégua de quatro dias. Começou a valer hoje, tá? Uma trégua de quatro dias do conflito. Então, nesse momento, hoje, exatamente agora, nós não estamos tendo conflito, confronto mesmo, bombardeio, ataque, troca de tiro, enfim, não estamos tendo qualquer tipo de nível de conflito na perspectiva militar. Isso não está acontecendo a partir de hoje, tá? Então, nós temos aí, sexta, sábado, domingo, encerrando na teoria, segunda-feira. Vamos falar sobre os reféns nesse bloco? Mas antes, posso te dar um recado? Eu estou iniciando um novo projeto aqui no YouTube, falando sobre viagens, roteiro de viagem, o que fazer, gastronomia, geografia do lugar que nós estamos conhecendo. Eu vou deixar como sugestão esse novo canal, que se chama Geo Pelo Mundo, aqui na descrição desse vídeo. E eu conto muito com a sua ajuda para a gente atingir a primeira meta. São mil inscritos. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, só clicar, rapidinho, um segundinho. Se você é inscrito no Geo Brasil, eu te convido, me ajuda a ser também inscrito no Geo Pelo Mundo. Clica aqui embaixo na descrição, vai lá para o Geo Pelo Mundo, clica lá, faz a sua inscrição, que você vai me ajudar demais nessa caminhada. Seguindo, vamos falar sobre os reféns. De 24 pessoas, 24 pessoas, tá? Pessoas, variando aí, a mais jovem, dois aninhos de idade, né? Criança, chegando até a mais idosa, 85 anos de idade. São diversas nacionalidades. O acordo, inicialmente, foi costurado para libertar apenas israelenses. Mas teve alguma mudança aí no meio do caminho. Então, de 24 pessoas, 13 israelenses, 10 tailandeses e 1 filipino. Totalizando 24. Rodrigo, como foi a dinâmica? Libertou na faixa de Gaza? Foi correndo até a fronteira com Jael? Jael chegou, pegou essa galera, saiu correndo? Eu vou detalhar para você essa dinâmica, tá? O Hamas, ele fez a libertação desses reféns para uma entidade, uma organização, que tanto em Jael quanto o Hamas reconhece. Uma organização institucional e internacional, que de fato é reconhecida e respeitada pelos dois lados. Uma organização de confiança. A escolhida foi a Cruz Vermelha, tá? Então, o Hamas fez a entrega desses 24 reféns para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha direcionou essa galera em ambulâncias para o Egito. Chegando ao Egito, foi disponibilizado aquele tratamento inicialmente para ver como está a questão de saúde e tudo mais. Lembrando que temos idosas, tá? A partir daí, um helicóptero levou essa galera até a fronteira ali com Jael. Lá eles foram recebidos pelo exército israelense. Foram colocados ali em ônibus, escoltados, sendo direcionado para Jael. Essa foi a dinâmica. Cabe lembrar aqui um registro importante também, é que Jael já deixou claro para o Hamas que vai dar um dia a mais de trégua caso ocorra a libertação de mais dez reféns além do acordado. Então, quer adicionar mais um dia de trégua, Hamas? Quero. Beleza. É só você libertar mais dez reféns. A cada dez reféns, mais um dia nessa paralisação do conflito, nessa paralisação da guerra, tá? E o porta-voz do exército israelense, ele falou o seguinte, olha, vamos aproveitar esse momento para preparar o nosso exército para o próximo nível da guerra, o próximo estágio. A guerra, ela vai continuar assim, falou em tom firme, né? A guerra, ela vai continuar assim, estamos nos reorganizando, traçando as novas estratégias para iniciar um novo estágio. Se você pega o território da faixa de Gaza e divide ao meio, quando você olha para norte, você tem incursão, presença do exército de Israel. Quando você olha para sul, aí você não tem essa entrada, de fato, do exército de Israel. É ali que hoje você tem a maior parte da população, é ali que hoje, de fato, você tem a prevalência do exército do Hamas, tá? Ajuda humanitária, Rodrigo, entrou? Entrou, gente. Assim como foi permitida essa trégua, nós tivemos a entrada de ajuda humanitária. Acho que é claro para a gente entender que dentro desse cenário de guerra, pessoal, falta água, falta alimento, falta energia, eletricidade. Gente, falta tudo, né? Combustível, falta muita coisa. Então, a ajuda humanitária, nesse momento, ela é muito importante e ela se tornou viável. Tem uma trégua, então é uma garantia a princípio de que essa ajuda humanitária, ela consegue chegar com tranquilidade, tá? Então, está chegando, sim, comida, água, remédio, combustível, para reestabelecer a eletricidade, só que a gente também não pode ser ingênuo. É importante entender que a faixa de Gaza está sob o domínio do Hamas. O Hamas é a entidade política que faz a gestão do território da faixa de Gaza. Então, logicamente, a comida chega? Chega. O Hamas vai administrar. Isso tem que ser claro para a gente, porque o Hamas é a organização política que administra o território da faixa de Gaza. Ah, Rodrigo, mas vai pegar tudo para ele? Não sei te falar. Não vai deixar chegar o povo que mais precisa? Não sei te falar. Isso é a opinião e os ponha a sua aqui nesse espaço, tá? Mas, de fato, vai chegar água, comida, remédio, beleza? E combustível. Ah, mas o Hamas vai usar o combustível para se preparar para atacar Israel. Não sei dizer. O que você pensa? Deixa aí o teu comentário. Ele é válido demais para a gente iniciar esse debate. Outra questão importante é que, dentro desse cenário de acesso de ajuda humanitária, a imprensa internacional também tende a adentrar o território da faixa de Gaza para fazer registros, relatar o que vem acontecendo e o nível de destruição da faixa de Gaza, tá? Sendo assim, nós teremos mais acesso, principalmente por veículos internacionais. As grandes mídias internacionais irão relatar e documentar e registrar para o mundão, como se a gente já não soubesse o que está acontecendo, né? Mas vai registrar e ir para o mundão o que vem acontecendo dentro do território da faixa de Gaza. A ver, tá? Regues à lenda dizem que, quando a mídia internacional documenta e distribui para o mundão, Israel tende a ter o seu apoio da comunidade internacional sendo enfraquecido porque, segundo os veículos, estão relatando que Israel pode, a partir desse momento, diminuir o entendimento da comunidade internacional de que Israel é uma vítima. Fato é que tem bombardeado, destruído uma cidade, matando inocentes. Esse é o custo, né? De acabar com o ramais, tá? Ah, efeito colateral. Morreu criança, efeito colateral. Mulheres, pessoas inocentes, civis, efeito colateral. Destruiu o hospital, efeito colateral, tá? Nossa missão é acabar com o ramais. E aí isso pesa um pouco, tá? Outra questão importante é que pode ser um caminho para um cessar-fogo. Há uma trégua, não há um cessar-fogo. São coisas distintas, eu relatei para você. Trégua é, ó, licença à guerra, né? Parei a guerra aqui por alguns dias, para a gente, de fato, aí, celebrar esse acordo. Cessar-fogo, não. Acabou a trégua, volta a bombardeio, volta a agressão, volta a guerra. Um cessar-fogo é cessou mesmo, parou. A ver, você acha que esse acordo, ele vai ser bem encaminhado? Já está acontecendo amanhã, eu vou voltar com mais notícias para você. Outra questão importante. Você acha que Jael tende a perder o apoio da comunidade internacional? Deixe teu comentário. Ele é importante demais aqui para o nosso canal. E eu quero te fazer um convite também, a nossa turma Geo Brasil ESA 2024. Prova para o sargento do Exército Brasileiro. A nossa turma Geo Brasil, um curso completo de Geografia do Brasil. Ela está aberta. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. O valor super acessível. Para você estudante, serve para você também, professor que quer aprender mais sobre a Geografia do Brasil. Ah, Rodrigo, eu quero aprender a Geografia do Brasil. Esse curso é para você. Dá uma olhada na descrição desse vídeo e vem estudar comigo, com o Geo Brasil. Gente, no mais eu fico por aqui. Gostou aqui? Gostou, tá? Desse novo cenário? Está ficando interessante. Em dezembro vai ter uma obra que você vai gostar, tá? Ó, beijo no teu coração. Uma grande semana, finalzinho de semana já, para você, tá? E não se esquece, faz a inscrição no Geo Pelo Mundo. Geo Pelo Mundo. Combinado? Eu te vejo lá, hein? Nossa meta. Amanhã eu quero voltar aqui já com, sei lá, 300 inscritos. Combinado? Posso contar com você? Dá essa ajuda para a gente nesse novo projeto, ó. Beijo no teu coração. Vibra cada aprendizagem assim, ó. Vamos! Tchau, 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 tchau.